Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Pessoal, não sei que dia que você vai ver esse vídeo, não sei que horas que você vai ver esse vídeo, mas que Deus abençoe a sua vida, assim como a minha e de todos os nossos. Como vocês estão? Faz ver que eu não apareço por aqui, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida, assim como a minha vida e de todos os nossos. Pessoal, não sei que horas que você vai ver esse vídeo, né? Então, seja a hora que for, eu já cumprimentei, né? Dia das mães chegando e claro que eu tinha que vir aqui, né? Eu como mãe e como filha, quem que vim aqui desejar um fênis do meu das mães a todas as mães que me acompanham aqui. Que Deus abençoe a vida de vocês e eu acredito, assim, que quando Deus nos dá o privilégio de ser mães, é porque ele acredita muito em nós como ser humano, como pessoa e ele nos dá uma confiança tão grande a ponto de acreditar que nós somos capazes de criar, de educar, de amar, né? Infelizmente, existem alguns casos que isso não acontece, mas aí já não é problema de Deus, é problema do ser humano, né? E ele deu uma confiança, ele acreditou, o ser humano desapontou. E assim vamos. Mas, claro que eu estou falando aqui com mães que são, né, super mães. E que são essas mães que nos dão orgulho. Mães que batalham, mães que se viram, né? Mães que são donas de casa, mães que são caminhoneiras, mães que são executivas, mães que são vendedoras, que são tentistas, que são, enfim, mães profissionais e que exercem dupla função, né? Trabalha lá fora, trabalha dentro de casa. Ou a mãe dona de casa, que trabalha mais do que nós que trabalhamos aqui fora, porque contar uma coisa pra vocês, trabalha dentro de casa, nunca acaba, né? E, pessoal, enfim, seja como for, eu quero desejar que Deus continue abençoando muito sua vida. Que Deus, né, proporcione aí pra sua vida tudo do melhor, que Ele tenha preparado pra você. E que todos, né, tenham um feliz dia das mães. Você que tem a sua mãe aí, assim como eu, tem a minha, né, a dona Lucinha. Aproveita, se você estiver perto, dá aquele abraço apertado, gostoso, o dia que ama. E se você estiver longe, liga, faz uma chamada de vídeo, né? E procura, porque, infelizmente, se tem uma coisa que nós sabemos, é que não somos eternos. E quem dera que mãe fosse eterna, né? Mas não é. Então aproveita enquanto você pode, tá bom? E pra você que não tem mais a sua mãezinha, procura a mãezinha de um conhecido, né? Da esposa, do esposo, do amigo, seja lá quem for, né? Dá os parabéns, dá um abraço e... Aquele abraço apertado que você ia dar na sua mãe aí, né? E que, por destino aí, por Deus, ela já não está mais ao seu lado. Dá em outra mãezinha, como se fosse com o mesmo carinho, com o mesmo afago, pra contribuir, né? Tá bom? Tô aqui dentro da estrela, tão vendo aqui, né? Minha aqui, no meu mundo aqui, pra gravar esse vídeo desejando aí um feliz dia das mães e a todas as mães. E que Deus abençoe. E, moçada, quarta-feira agora, se Deus quiser, estamos engatando aí a carreta e retornando aos trabalhos aí até o final do mês. Estamos de volta aqui, tá bom? Ótimo dia das mães a todo mundo, parabéns pra mim, parabéns pra minha mãe, dona Lúcia, parabéns pra minha irmã Carla, que é uma excelente mãe, parabéns pra Karine, minha outra irmã, que é uma excelente mãe também, mãe da Carla, a Karine, mãe da Clara, a Karine, mãe da Arthur, né? Que Deus abençoe. Eu tenho o meu Léo, né? E que já tá um homem, quem me acompanha aqui no canal desde o início, né? Hoje fala assim, meu Deus, como o Léo tá enorme. Tá mesmo? Quando eu comecei o canal, ele era pequenininho, né? Olá pessoal, tudo bem? Se já pensou, você dá pra sua mãe aí uma geladeira Elber, 41 litros, portátil, ou um pitch de 2 mil reais, isso mesmo. Aproveita a ação da geladeira, uma geladeira Elber, ó, chega aqui pra me mostrar pra você, ó. Uma geladeira Elber na caixa, novinha, 41 litros, você pode tanto pôr no caminhão, quanto você pode levar aí pra tua chácara, pro teu churrasco, pra onde você quiser. E detalhe, se acaso você não quiser a geladeira, você tem a opção aí de um pitch no valor de 2 mil reais. E tem mais, o maior compilador de números leva automaticamente um pitch de 1 mil reais. Vou deixar o link aqui, ó, na descrição do vídeo e você corre pra lá e tenta a tua sorte. Então, é isso aí, tá bom? Beijo pra todo mundo, Deus abençoe. E assim, ó, comemora aí. Longe ou perto, mas comemora. Nem que seja por uma chamada de vídeo. Tudo bom! Tchau! Tchau! Tchau, tchau! Obrigado.